Bom gente, boa noite. Em primeiro lugar eu queria agradecer o convite da iMasters para a gente falar e apresentar um pouquinho no projeto que a gente está fazendo aqui. É uma honra ter pessoas como vocês na plateia, porque são pessoas especiais mesmo que foram selecionadas para estar aqui. Então, agradeço bastante. Então, começando um pouquinho aqui a se apresentar aqui para vocês, quem que é esse cara que está falando? Meu nome é Pedro Godoy, eu sou parte do time da Craft, que hoje promove o projeto do Pluvion. Rapidamente sobre mim, primeiro eu não sou desenvolvedor, eu sou engenheiro, sou engenheiro civil. Eu vim de banco, trabalhei em consultoria, trabalhei em construção civil e na construção civil eu fiquei muito incomodado com as coisas que eu vi lá e resolvi buscar alguma coisa com mais propósito. E aí foi durante essa busca de mais propósito que eu encontrei o Diogo, que está ali no fundo, é meu sócio também. Também teve uma escola semelhante, a minha veio de indústria, trabalhou em consultoria, já empreendeu com negócios sociais. E a gente tem nosso outro sócio, que é o Murilo, que nunca está em quase lugar nenhum, porque ele na verdade é que ajuda a gente a estar aqui, ele está realmente pagando o nosso salário. Então, ele tem esse apoio nosso. A gente se juntou em 2015, montou duas empresas, a gente tem uma empresa de consultoria, que faz uma consultoria tradicional de gestão e processos, talvez vocês já estejam acostumados, principalmente como desenvolvedores, de muitos consultores lá, reencheu o saco de vocês com mudanças e coisas assim. A gente é esse pessoal. Mas a gente também tem a Craft, que é a nossa empresa de tecnologia. A nossa empresa de tecnologia, ela partiu muito do como que a gente pode gerar impacto positivo na sociedade através de tecnologia. Tecnologia é uma paixão nossa. Então, a gente fez isso porque a gente gosta mesmo. E aí, uma das frentes que a gente entrou foi na frente de IoT e inteligência artificial. Então, a gente resolveu começar a estudar isso. Como eu disse, a gente não é desenvolvedor. Então, a gente começou do zero, olhando as coisas, analisando. E a gente queria um projeto que tivesse um impacto que fosse real na sociedade. Então, o nosso tema hoje é a água. Então, a água é um problema gigante dentro do contexto mundial. Então, quando a gente olha isso, ela está lá na base da pirâmide. Então, todos os problemas relacionados à água, eles são problemas que, se resolvidos, eles ativam muitas coisas que a gente pode mudar no mundo. Então, por isso que a gente partiu do tema água. E aí, quando a gente foi se aprofundar nesse tema, a gente descobriu o tema enchentes. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas afetadas com enchentes. E a gente tem um potencial de perda de 4 bilhões de dólares em perdas materiais relacionadas à enchente no Brasil. Essa é uma projeção da Swiss Re, uma das maiores seguradoras do mundo. Projeção até 2030. Mas, são números que mostram que o tema é relevante. E aí, quando a gente foi entrar de verdade no tema e começar a estudar e buscar dados para fazer algum algoritmo ou pesquisar alguma coisa que a gente pudesse ajudar e dar de volta para a sociedade, a gente já bateu com o primeiro impedimento. Essas informações, elas estão na mão de empresas privadas ou na mão de órgãos públicos extremamente burocráticos. As informações não são disponibilizadas de maneira fácil. As informações não são em tempo real. E as informações não são abrangentes o suficiente para a gente ter um algoritmo que, de fato, tenha alguma relevância. Foi aí que nasceu o projeto do Pluvion. O Pluvion, ele é uma estação meteorológica de baixo custo que a gente desenvolveu. Bastante simples. Baseado em coisas que pode se encontrar. E acho que o principal ponto é um hardware open source. É um hardware aberto a novos desenvolvimentos. ser um hardware aberto para qualquer um construir. E como ele funciona? A água cai do céu, graças a Deus. Esse bucket, ele vira. A gente passa esses dados reais, dados em tempos reais, para a nuvem. E de lá, a gente se comunica com uma API aberta. Não, fala sério, né, cara? Aqui eu vou levar um negócio mais decente para falar disso para vocês. Aquilo que a gente apresenta para todo mundo. Aqui a gente pode falar mais sério. Então, a gente tem, a gente está usando o ESP8266, que é um hardware que a gente encontra em qualquer lugar. Mercado livre, qualquer buraco aí que você procurar, você consegue encontrar um ESP8266. Para quem não conhece, ele é um microcontrolador, já com Wi-Fi embutido, com alto poder de processamento, com um monte de porta digital, que a gente consegue utilizar de maneira muito fácil. Nele, a gente conecta um sensor de umidade e temperatura e um sensor Hall. Esse sensor Hall, ele funciona junto com aquela estrutura de medição de chuva, que é uma estrutura tradicional. Na ponta dela, a gente tem um imã. A gente passa, detecta esse campo magnético. O campo magnético, ele dá um sinal 0,1. Esse 0,1, a gente conta quantas vezes ele passou por ali. E com isso, a gente envia para uma API. Essa API, ela foi desenvolvida em Python. Como eu disse, a gente não é desenvolvedor, então a gente usa linguagens de prototipação. Então, a gente usa um framework chamado Bottle dentro do Python para criar uma API. Essa API está conectada com um robô de Telegram. Então, a gente tem um bot de Telegram. O bot, ele se comunica, evidentemente, com a plataforma mobile e a web do Telegram. E a gente consegue passar essas informações em tempo real para o bot. A gente alimenta, através da API, uma tabela no Google BigQuery. Por que o Google BigQuery? Porque é de graça. Então, a gente usa uma estrutura gratuita lá. Então, essa estrutura está hospedada na Amazon, em uma AWS, em uma instância micro lá, por enquanto, que também é gratuita por um ano. Então, a gente está usando essas estruturas gratuitas que a gente tem disponível. Além disso, aquele outro canto ali da esquerda, a gente alimenta diretamente do hardware de IoT uma plataforma chamada ThinkSpeak, da MathWorks, que ela ajuda a gente a debugar, principalmente, porque ela captura esses dados e já coloca em uma interface gráfica. Então, esse é o ecossistema que a gente está usando. E aí, uma das perguntas que podem surgir, né? Por que vocês estão usando Wi-Fi? Tem tanta coisa legal de IoT que vocês podiam estar usando. Tanto protocolo novo, tanta coisa menos congestionada. A principal resposta para cá é, a gente quer que isso seja aberto. E essas plataformas, via de regra, não são tão abertas, não são tão conhecidas, são difíceis de usar por enquanto. Então, a ideia foi optar por Wi-Fi, que o Wi-Fi é uma plataforma muito mais democrática. Não estou nem aqui entrando no open source ou não, mas ela é democrática, todo mundo tem acesso ao Wi-Fi. E, bom, a gente está num talk de sete minutos, então, eu tenho que ser breve. Nossos planos de curto prazo, a gente pretende instalar 40 pluviões em São Paulo para a gente conseguir capturar esses dados, melhorar o hardware, melhorar as interfaces de dados. Então, a gente precisa hoje prototipar isso. Então, a prototipagem, nesse caso, é aumentar a rede para entender como esses dados vão chegar. A gente tem alguns modelos de negócio pensados para esse business, para que, de maneira geral, a gente consiga manter ele no longo prazo. Então, o principal modelo é B2B. Então, a ideia é que existem várias indústrias que dependem da informação de chuva. Então, por conta disso, é fundamental que eles tenham acesso a essa informação. E nossa visão de futuro é que esse futuro é open. A gente quer, realmente, zerar mortes causadas por enchentes e desabamentos. A gente quer zerar doenças causadas a partir da exposição e inundação. E minimizar, de maneira significativa, perdas financeiras vindo a ela. E a única forma que a gente acredita para fazer isso é uma plataforma aberta. Então, é uma plataforma open source que todo mundo possa colaborar, que todo mundo possa construir junto. A gente não tem capacidade para construir e sensorizar uma cidade que nem São Paulo. São Paulo tem 8 milhões de quilômetros quadrados, a área de influência de uma chuva é de 20 quilômetros quadrados. Obrigado, gente. Aplausos